Até a emoção, a gente tem que controlar até a emoção, porque às vezes o pregador pode estar falando uma coisa tremenda e a explosão no coração é demais, às vezes a gente tem que controlar para que as pessoas estejam ouvindo, não pode perder, uma coisinha que a pessoa não pode perder, então nós vamos deixar o Espírito de Deus atuar da maneira que Ele quiser, graças a Deus. Pastor Luiz Mendes é bem-vindo à plataforma, depois da leitura a irmã Maísa vai cantar um hino que eu fui inspirado e pedi e deu certo, ele queria um hino depois da leitura, somente crer, tudo é possível, somente crer. Legenda Adriana Zanotto A paz bendita de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos, e com confiança ousemos dizer, Deus é o nosso ajudador. Aleluia! Ninguém pense de mim mais do que eu sou, eu sou essa pessoa aqui, simples, dependente de Deus. O irmão Brana, uma certa vez ele orou diante do povo, e eu não creio ser uma falsa modéstia. Ele disse, Senhor, tome o teu indigno servo. É assim que eu me posiciono diante de vocês. Eu necessito dele. Deus faz a diferença. O homem tem seus limites. Porém, Deus é ilimitado. Eu tenho plena consciência que todos os meus esforços, humanamente falando, seriam inúteis sem a intervenção divina. Salmo 127. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham aqueles que a edificam. Se o Senhor não vigiar a cidade, em vão vigia a sentinela. São João, capítulo 15, versículo 5. Sem mim, nada podeis fazer. E eu assumo aqui, côncio, convicto de que Deus vai me usar. Ou então, não estaria ocupando este lugar. Agradeço de coração a recepção calorosa por parte do vosso pastor, consagrado homem de Deus, íntegro. Sua maneira séria de conduzir as coisas de Deus, que a igreja sempre esteja do seu lado, sob a égide divina, através deste ministério vindicado. Glória a Deus. Eu lamento, porque amanhã, em redenção, não vai haver transmissão. No entanto, eu fui informado pelo pastor anfitrião, que as mensagens serão filmadas, e posteriormente postadas no YouTube, inclusive no nosso canal, pregando a verdade. A minha saudação a todos os queridos irmãos pela internet, inclusive irmãos pastoreados por nós, irmãos de Arassatuba, a igreja, Três Lagoas, Birigui, Auriflama e outras localidades. A minha esposa, a irmã Michelle, que eu sei que está lá em casa, na intercessão por mim. E eu creio que não sou ela como muitos outros. E a reunião será impactante. E eu vou ler as escrituras. E após a leitura, eu farei uma oração. E após a oração, uma irmã vai cantar. Eu vou ler uma das escrituras mais conhecidas. Aos Hebreus, capítulo 13, versículo 8. O nosso tema será a singularidade da pessoa de Jesus Cristo. Aos Hebreus, capítulo 13, versículo 8. Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje e eternamente. Senhor, há uma escritura que diz em Romanos, capítulo 10, versículo 15, que formosos são os pés daqueles que anunciam a paz, daqueles que anunciam coisas novas, coisas boas. É claro que é uma expressão poética, porém verdadeira. Se eu fosse um médico no exercício da medicina, eu faria tudo aquilo que estivesse ao meu alcance para ajudar um paciente. Se eu fosse um advogado no exercício da advocacia, eu usaria todos os recursos da lei para defender uma pessoa que me procurasse para prestar-lhe serviços. no entanto, a Deus, ser um médico é ser opção. É opção. Pessoa opta. Ser um advogado é opção. Opta para ser um advogado. Mas ser um pregador é chamada. Ser um pregador não é opção. Eu quero ser um pregador. eu vou ser um pregador. É uma chamada. E essa chamada ela é tão intensa, ela é tão profunda. O Senhor disse a Jeremias no capítulo 1, versículo 5. Antes que te formasses no ventre, te santifiquei. Antes que saísse da madre, te chamei, te separei e as nações te dei por profeta. O grande expositor da palavra, o apóstolo Paulo, disse em Gálatas 1, 15. aprove a Deus que desde o ventre da minha mãe me chamou e me separou pela sua graça revelar o seu filho em mim. O Senhor me chamou para isso, Pai. Não foi uma opção minha, foi um chamado. Senhor, o meu coração está posto nisso. A minha fé está posta nisso. Eu sei, meu Deus, que há pessoas que vieram esperando hoje ser o fim, o fim dessa doença, o fim deste problema, o fim desta opressão. Meu Deus, eu estou aqui representando a pessoa magna, singular do Senhor Jesus Cristo. e eu sei que o Senhor atenderá as pessoas necessitadas. Inclusive, meu Deus, grande cirurgião. há pessoas aqui que necessitam de cirurgia. No entanto, elas poderão ser operadas hoje. Sem anestesia, sem corte, sem sangrar, sem dor, sem necessidade de uma fase de recuperação, elas sairão daqui curadas, ó Pai. Eu te vejo, Pai, pela fé aqui, de braços abertos, dizendo, vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Podem se assentar. o Deus é poderoso, o Deus é poderoso, Ele pode tudo, Ele pode tudo, Ele faz mudo falar, e quem fala fica rudo, Ele foi, Ele é, e pra sempre Ele será, Ele é, Ele é, Estando no controle, ninguém pode impedir, como este Deus não há, Ele é, Estando no controle, o mar se abre, Ele é, Estando no controle, acalma a tempestade, Ele é, Estando no controle, para sol e lua, Ele estando no controle, a vitória é sua, Ele estando no controle, o fogo desce, Ele estando no controle, milagre acontece, Ele estando no controle, tudo fica assim, É poder e maravilha, Ele está controlando, este ambiente aqui, Ele foi, Ele é, e pra sempre Ele será, Ele estando no controle, ninguém pode impedir, como este Deus não há, Ele estando no controle, o mar se abre, Ele estando no controle, acalma a tempestade, Ele estando no controle, para sol e lua, Ele estando no controle, a vitória é sua, Ele estando no controle, o fogo desce, Ele estando no controle, milagre acontece, Ele estando no controle, tudo fica assim, É poder e maravilha, Ele está controlando, Ele está controlando, este ambiente, este ambiente aqui, Ele estando no controle, o mar se abre, Ele estando no controle, acalma a tempestade, Ele estando no controle, para sol e lua, Ele estando no controle, e a vitória é sua, Ele estando no controle, o fogo desce, Ele estando no controle, milagre acontece, Ele estando no controle, tudo fica assim, é poder e maravilha, é poder e maravilha, Ele está controlando, este ambiente aqui, é poder e maravilha, Ele está controlando, este ambiente aqui, este livro, precioso, não contém a palavra de Deus, ele é a palavra de Deus, São Paulo disse, na segunda carta a Timóteo, capítulo 3, versículos 16 e 17, toda a escritura divinamente inspirada, é útil, para corrigir, para redar, para instruir em justiça, a fim de que o homem de Deus, seja perfeito, e habilitado, em toda a boa obra, este livro relata, acontecimentos, verídicos, nos anais, da história sagrada, em cada acontecimento, houve o nome, de um homem, ligado, àquele fato, por exemplo, quando se fala, no dilúvio, pensa-se, no grande pregoeiro, da justiça, Noé, quando se fala, na saída de Israel, do Exército, após amargar, uma despótica escravidão, de mais de 400 anos, saindo, sob a égide divina, pensa-se, em Moisés, quando se fala, na entrada de Israel, em Canaã, passando pelo Jordão, derrubando, a guarnecida cidade, da cidade de Jericó, pensa-se, em Josué, quando se fala, no sol, que se deteve, pensa-se, neste nome, Josué, pelo poder da palavra, quando se pensa, quando se fala, no arrogante, gigante Goliath, que estava, fisicamente, em vantagem, sobre todos os soldados, de Saúl, pensa-se, em Davi, é inegável, é indiscutível, o que eu estou, vos falando, quando fala-se, em leões, em uma cova, que ficaram, mansinhos, como se fossem, cães, domésticos, pensa-se, em Daniel, quando se fala, em fornalha acesa, aquecida, sete vezes, e que o fogo, foi neutralizado, pensa-se, em Sadraque, Misaque, Abednego, homens notáveis, quando se pensa, em uma queixada, fresca, de jumento, usada, nas mãos, de um homem, ferindo, mil filisteus, pensa-se, em Sansão, não tem como, aleluia, vocês sabem, que o autor, aos hebreus, no capítulo 11, versículo 34, fez a seguinte, afirmação, apagaram, a força do fogo, fecharam, bocas de leões, puseram, em fuga, exércitos, dos estrangeiros, apagaram, a força do fogo, escaparam, do fio da espada, e da fraqueza, tiraram forças, quando, pensa-se, em um exército, de apenas, 300 homens, vencer, um numeroso, exército, os midianitas, pensa-se, no guerreiro, do senhor, Gideon, foram homens, notáveis, indiscutivelmente, até que veio, o homem, que não era, simplesmente, homem, era homem, em seu ser físico, mas, Deus, em seu interior, Jesus Cristo, aleluia, Mombrana, na mensagem, redenção, pelo poder, parágrafo, 3, nunca, houve um, como ele, na terra, nunca, houve um, como ele, na terra, a unção, com a qual, Jesus Cristo, foi ungido, foi a maior unção, as escrituras, dizem isso, Hebreus, capítulo 1, versículo 9, está escrito assim, amaste, a justiça, e aborrecestes, a iniquidade, por isso, Deus, o teu Deus, o grande Espírito, te ungiu, com o olho, da alegria, mais, do que, todos, os teus, companheiros, havia, uma unção, maior, sobre Jesus, da qual, Isaías, fez menção, no capítulo 61, o Espírito, do Senhor, está sobre mim, pois, ele, me ungiu, para evangelizar, os pobres, enviou-me, a curar, os quebrantados, de coração, a tirar, da prisão, os que, já encarcerados, abrir, abrir os olhos, dos cegos, e anunciar, o ano, aceitável, do Senhor, com esta unção, em um curto tempo, de três anos, e meio, o Senhor Jesus, sem um microfone na boca, quando eu estou com ele aqui, sem uma caixa de som amplificada, sem imprensa escrita, para distribuir folhetos, sem uma emissora, para pôr um programa de rádio, em um exíguo tempo, de três anos e meio, ele estabeleceu, a maior religião, a única religião, infalível, verdadeira, que é o cristianismo, oh glória a Deus, o malmetismo, Malmé, estabeleceu o malmetismo, mas se Malmé, pudesse falar hoje, ele diria, fui vivo, mas estou morto, Confúcio, grande filósofo, se fosse falar, diria, fui vivo, mas estou morto, Buda, se fosse falar, diria, fui vivo, mas estou morto, mas o autor, da religião cristã, após aparecer, para o apocalíptico João, e João, diante, daquele ser poderoso, suas pernas, ficam moles, e ele cai como morto, e Jesus estende a mão, Apocalipse 1, 17, e quando vi, caí aos seus pés, como morto, e ele pôs sobre mim, a sua destra, dizendo-me, não temas, ele sempre fala, para não temer, Deus nunca falou, para você temer, o que você está temendo, nessa noite, não temas, vire para o teu irmão, e diga, não temas, aleluia, eu sou, o primeiro, e o último, fui morto, mas estou vivo, e tem as chaves, da morte, e do inferno, Apocalipse 1, versículos, 17, e 18, a singularidade, da pessoa, de Jesus Cristo, desde o velho testamento, querida igreja, eu estou falando nele, eu estou falando dele, eu estou falando sobre ele, e ele vai se manifestar aqui, sem sensacionalismo, eu não estou usando isso, para vos sugestionar, ele vai, manifestar-se aqui, sabe por quê? porque ele está, aqui presente, ele está, ele prometeu, em Mateus 18, 20, onde houver, uma reunião, não importa, se ela for, de duas, ou três pessoas, mas se for, no meu nome, ali, eu estarei, no meio deles, aleluia, ele foi representado, pelo culto de Abel, Gênesis 4, quando Abel, pela fé, o autor aos Hebreus, diz, pela fé, Abel, ofereceu um sacrifício, mais excelente, do que Caí, revelação, ele ofereceu, cordeiro, ele ofereceu, sangue, e aquele culto, pressagiava, aquele dia, no Calvário, quando, de braços, abertos, de fronte, de lacerada, de mãos, traspassadas, o cordeiro, divino, morria, ele foi apontado, pelo dedo, indicador, de João Batista, São João 1, 29, eis aí, o cordeiro, de Deus, que tira, o pecado, do mundo, São Pedro, disse, primeira carta 1, versículos 18, 19, que não foi, prata ou ouro, que nos resgataram, mas o precioso, sangue de Cristo, como de um cordeiro, imaculado, incontaminado, aleluia, ele foi sim, a semente da mulher, da qual Deus falou, no Éden, em Gênesis 3, versículo 15, quando Satanás, estava sentindo, aquela sensação de vitória, consegui, consegui, arruinei o casal, introduziu o pecado, o homem vai perder o Éden, Deus abriu a boca, e pela primeira vez, brilhou, a luz, da promessa messiânica, a semente da mulher, que pisaria, que feriria, que feriria, a cabeça da serpente, aleluia, ele foi falado, pela boca, profética de Jacó, em Gênesis 49, 10, que ele seria, da descendência de Judá, e Apocalipse 5, versículo 5, o leão, da tribo, de Judá, glória a Deus, ele foi, representado, querida igreja, até, pela serpente de bronze, números, capítulo 21, o povo sendo picado, por serpentes, letais, veneno letal, mas Deus disse, Moisés, o grande provedor, disse, faça uma serpente, e a põe sobre uma asca, quem for picado, olhe para aquela serpente, o veneno, é neutralizado, e ouçam, o que disse Jesus, em São João 3, versículos, 14, 15, e como Moisés, levantou, a serpente, no deserto, importa, que o filho do homem, seja levantado, para que, todo aquele, que nele crer, não pereça, mas tenha, a vida, eterna, ele foi representado, pela rocha ferida, gente, passar sede, sentir sede, é uma sensação ruim, o povo no deserto, sentiu sede, mas Moisés, estava com a vara, ex do 17, Deus disse, Moisés, fere a rocha, fluiu água, Aleluia, pegue você, primeiro aos Coríntios, capítulo 10, versículo 4, diz, e beberam todos, de uma mesma, bebida espiritual, porque bebiam, da pedra, que o seguiam, e a pedra, era Cristo, aquela rocha, ferida, que fluiu água, representava, a rocha, das eras, a rocha, a rocha, eterna, que um dia, seria ferido, lá na cruz, e fluiria, água da vida, salvação, para tua alma, e cura, para o teu corpo, Isaías 53, versículos 4 e 5, verdadeiramente, ele levou, sobre si, as nossas, as enfermidades, as nossas, as dores, tomou sobre si, e nós, o reputávamos, por aflito, ferido, de Deus, e oprimido, mas, ele foi ferido, pelas, nossas, transgressões, o castigo, que nos traz a paz, estava, sobre ele, e pelas, suas, pisaduras, fomos, sarados, digam, comigo, pelas, suas, pisaduras, fomos, sarados, aleluia, diz, ainda, o profeta, de Deus, nessa mensagem, redenção, pelo poder, parágrafo, 3, não houve, um homem, como ele, na terra, ele, era, Emmanuel, 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 Emmanuel é Deus, conosco, Emmanuel, é Deus, conosco, aleluia, esses, homens, esses, senhores, bachareis, em teologia, eles gostam, muito, de explorar, o sentido, etimológico, da palavra, o grego, hebraico, aramaico, mas, é tão simples, a coisa, o que quer dizer, Emmanuel, Deus, conosco, Mateus 1, 23, eis que uma virgem, dará a luz, um filho, e o seu nome, será Emmanuel, o que quer dizer, Deus, conosco, Jesus, era Deus, Jesus, é Deus, Jesus, Jesus Cristo, será Deus, aleluia, ele foi, o rebento, de Gessé, Isaías 11, e suas raízes, se frotificaram, ele foi, a raiz, de Davi, Apocalipse, 22, versículo 16, aleluia, glória a Deus, ele é, o alfa e o ômega, Apocalipse 8, eu sou o alfa e o ômega, o que é, o que era, o que há de vir, o todo, poderoso, aleluia, aleluia, diz o profeta, no parágrafo 4, Deus, estava em seu filho, nele, estava, a plenitude, da divindade, a plenitude, a plenitude, grande Espírito, Deus, naquele corpo, fez as obras, aleluia, aleluia, São João 14, 10, as palavras, que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o pai, que está em mim, é quem, faz, as obras, senhores, senhoras e senador, me expliquem isso, como que o pai, podia estar no filho, se o pai, fosse um corpo distinto, um corpo, entra, em outro corpo, o pai, tinha que ser espírito, e o filho, o corpo, isso é revelação, gente, eu amo, a revelação, nós amamos, a revelação, Satanás, odeia, a revelação, houve um tempo, que o diabo, isso é fato, isso é história, ninguém pode calar a minha boca, porque isso está na história, só se rasgar, as partes da história, a igreja católica, proibiu a bíblia, no ano de 1229, a bíblia, entrou no índice, dos livros proibidos, só o clero, podia interpretá-la, para o seu bel prazer, foi quando Deus levantou, Martinho Lutero, a bíblia, estava acorrentada, no fundo, dos conventos, mas a palavra de Deus, não fica presa, aleluia, a palavra de Deus, não fica presa, a palavra de Deus, saiu, e foi traduzida, em todas as línguas, idiomas, Satanás pensou, o que que eu faço, eu tenho que usar outro cartucho, eu tenho que jogar outra carta na mesa, porque prender a bíblia, meu plano faliu, a bíblia escapou, então o que que ele fez, ardilosamente, astutamente, perspicaz, como lhe é peculiar, ele passou a interpretar a bíblia, dizendo assim, leia a bíblia, ele até manda ler a bíblia, ele não estava preocupado, ele disse, leia a bíblia, leia porque eu interpreto ela, leia porque eu tenho seminários, e mais seminários, e eu fecundo, as mentes, de bachareis, de teólogos, que interpretam, na, da minha maneira, porque que o diabo, odeia essa mensagem, porque ela não é interpretação, ela é revelação, é revelação, revelação de Deus, o que colocou Pedro, acima, de sacerdotes, de rabinos, me digam, um e do outro, revelação, concordam? Revelação, Mateus 16, do versículo 13, ao 17, e chegando Jesus, as partes de Cesareia, de Filipe, interrogou seus discípulos, o que dizem os homens, ser o filho do homem? As opiniões, eram divergentes, uns, Senhor, uns dizem, que o Senhor é João Batista, outros dizem, que o Senhor é Elias, outros dizem, que o Senhor é Jeremias, outros dizem, que o Senhor é um dos profetas, e Jesus, então, faz a segunda pergunta, e vós, quem dizês que eu sou? o impetuoso Pedro, abre a boca e diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, e Jesus responde, bem-aventurado, és tu, Simão Bajonas, porque não estou revelou, carne, sangue, mas, meu Pai, revelação, meu Pai, que está no céu, foi a revelação, que fez Pedro dizer, que ele era o Cristo, filho do Deus vivo, foi a revelação, que fez Simeão, tomar o menino, dos braços de Maria, e dizer, despede paz o teu servo, porque meus olhos, já viram a tua salvação, foi a revelação, que fez a mulher, samaritana dizer, que Deus, Senhor, eu vejo, que tu és, profeta, São João 4, 19, é a revelação, de Deus, que te trouxe aqui, que te fez, enxergar, essas verdades, Aleluia, Glória a Deus, A palavra está mexendo com vocês, é pouco que eu estou pregando, preciso um pouco mais, para vocês se soltarem, preciso um pouco mais, para vocês entrarem no espírito, porque lá no estádio, lá no campo, de futebol, os torcedores lá, quando se marcam um gol, eles abrem a boca, eles soltam a voz, eles gritam, foi assim, que os discípulos, entraram em Jerusalém, aclamando Jesus, orçando ao filho de Davi, bendito é o que vem, em nome do Senhor, coração tem que sentir, você não tem coração, de esqueço não, você não tem coração, de pedra, você tem coração, de carne, no qual Deus toca, deixa o espírito, te sensibilizar, deixa o espírito, te tocar, e solta o grito, da garganta, foi a revelação, que colocou Pedro, acima do patamar, de qualquer teólogo, a revelação hoje, coloca uma lavadeira de roupa, acima de qualquer bacharel, em teologia, amém? pergunta a você, para uma lavadeira, de roupa da mensagem, qual é o nome do pai, do filho e do Espírito Santo? ela disse, é, Senhor Jesus Cristo, amém? pergunta para um teólogo, qual é o nome do pai, do filho e do Espírito Santo, que Jesus exigiu em Mateus 28, 19? ele responde, é, é o nome do pai, do filho e do Espírito Santo, repetiu, repetiu, não mencionou o nome, aleluia, e eu sei que essa mensagem, vai para o Youtube, e eu quero lançar um desafio, para teólogos, doutores em divindade, bacharets em teologia, vocês tem, no seminário, uma técnica, chamada, arte de interpretar a Bíblia, é a chamada hermenêutica, hermenêutica, segundo a regra, da hermenêutica, não se isola, um versículo, para se fazer, uma doutrina, tem que buscar, concordância, tem que buscar, referências, o seminário, ensina isso aí, eles falam, a regra, da hermenêutica, é que você, não pode apanhar, uma escritura, isolada, e fazer uma doutrina, e por que, que eles apanham, Mateus 28, 19, isoladamente, busquem concordância, onde há, outra escritura, que fala, a mesma coisa, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, só lá, só Mateus 28, 19, agora, querem que eu diga, quantas falam, no nome de Jesus Cristo? Atos 2,38, arrependei-vos, cada um de vossos, seja batizado, em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis o dom, do Espírito Santo, uma, Atos 8,16, foram batizados, em nome do Senhor Jesus, duas, Atos 10,47,48, foram batizados, em nome do Senhor, três, Atos 19,5, foram batizados, em nome do Senhor Jesus, aleluia, Romanos 6,3, Nós que fomos batizados, em Jesus Cristo, fomos batizados, na sua morte, mais uma, correto? Galatas 3,27, os que se batizam, em Cristo, se revestem, de Cristo, Vocês sabem, Jesus, antes de dar aquela ordem, Ele abriu o entendimento dos discípulos, eu agradeço, porque Ele abriu o nosso também, Lucas 24, 45, e 5, então, lhes abriu, o entendimento, para que, compreendesse as escrituras, Glória a Deus, Ele queria, Jesus queria, Ele queria dizer assim, Vocês batizem, no meu nome, Vocês idem, idem ensinar as nações, e batizem no meu nome, Mas Ele quis falar, de uma maneira, que se necessitava, de revelação, para entender, Ele quis falar, de uma maneira, que não se necessitava, de usar lógica, como 1 mais 1, são 2, é lógico, 2 mais 2, são 4, é lógica, 5 mais 5, são 10, é lógica, Jesus não quis, deixar, uma coisa, lógica, Ele quis falar, de uma maneira, que, dependesse, de revelação, para ser entendida, então, o que acontece, o Pai está onde? O Pai está em Jesus, concordam? O Pai está em Jesus, Dê um amém, mais forte, gente, o Pai está em Jesus, Aleluia, não foi o que Ele disse, para Filipe, São João 14, a partir do versículo 6, eu sou o caminho, a verdade, e a vida, ninguém, vem, ao Pai, senão, por mim, vem, 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 porque o Pai, estava ali, vocês entenderam? se eu falo para você, vem, o que você entende? É aqui, é vir aqui, se Jesus disse, ninguém, vem, porque o Pai, estava ali, e prosseguiu, se vós conhecêsseis a meu Pai, também conhecerias a mim, ou se vós conhecêsseis a mim, também conhecerias a meu Pai, e desde já o tem de visto, quem é que os discípulos viram, meus irmãos, quem é que os discípulos viram, igreja, não foi Jesus, ele disse, desde já o tem de visto, o Pai, estava ali, revelado em Jesus Cristo, então, Felipe, ainda não entendendo, ainda não entendendo, falou, Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta, se o Senhor nos mostrar o Pai, eu não te interrogo mais, a gente fica satisfeito, Jesus teria respondido assim, Felipe, por que você está tão apressado assim, o Pai está lá em cima, sentado em um trono, eu estou aqui enviado dele, um dia lá no céu, você vai ver o Pai, vai me ver ao lado dele, foi assim, estou, há tanto tempo convosco, e não me tem desconhecido, Felipe, aleluia, crente, eu sou crente, 10, 15 anos da Assembleia, eu sou 30 anos da cruzada nacional, eu sou 20 anos crente da derrentista, e não conhece Jesus ainda? você tem que conhecer Jesus, como diz a Bíblia, São João 7, 38, quem crê em mim, como diz a Escritura, não é crer em Jesus, como diz manual de igreja católica, ou de denominação evangélica, é como diz a Bíblia, e a Bíblia diz, Jesus disse São João 10, 30, e eu e o Pai somos um, ele não disse eu e o Pai, somos dois, aleluia, quem me vê a mim, vê o Pai, e como diz isto, mostra-nos o Pai, aleluia, os 30 anos entram com a interpretação, é claro, quando Jesus disse, eu e o Pai somos um, é como um marido e mulher, em Efésios 5, 31, 32, fala que o homem deixa o pai e a mãe, e une a mulher, e os dois se tornam numa só carne, um só, sim, mas essa unidade é composta, vocês estão me vendo? sim? sim? vocês estão vendo a minha esposa em mim? hein? então essa união é diferente, porque Jesus disse, quem me vê a mim, vê o Pai, aleluia, evangélicos, o diabo, enfiou, na goela de vocês, vocês engoliram, a doutrina da trindade, do católicismo romano, vocês, estão com o mistério da iniquidade, da trindade, nós estamos com o mistério da piedade, primeiro a Timóteo 3, 16, e sem dúvida, alguma, grande, é o mistério, da piedade, Deus se manifestou em carne, foi justificado por anjos, pregado aos gentios, grito no mundo, recebido, acima, na glória, mistério da piedade, Deus manifestado em Cristo, aleluia, a singularidade de Jesus Cristo, não há ninguém mais poderoso, do que Ele nessa noite, não há um ser mais poderoso, do que Ele nessa noite, se existir um Pai, separado dEle, se existir um Espírito Santo, separado dEle, estão impotentes, porque em Mateus 28, 18, Ele disse, é-me dado, todo, poder, no céu, e na terra, poder que salva, poder que cura, poder que destrói o câncer, poder que faz aleijado andar, poder que faz cego enxergar, poder que faz mudo falar, poder que faz surdo escutar, poder que te opera nessa noite, através da fé, aleluia, e olhem vocês, que a igreja católica, não satisfeita, em trocar o batismo apostólico, pelos títulos, ela tirou a imersão, estabeleceu a aspersão, água na cabeça, e ainda para recém-nascido, isso é uma incongruência, tem duas coisas, que antecedem o batismo, crer e se arrepender, marco 16, 16, quem crer e for batizado, ato 2, 38, arrependei-vos, e cada um de vocês é batizado, uma criança não pode crer, não tem do que se arrepender, não tem do que se arrepender, um sacerdote, visitou, uma aldeia de índios, e na tentativa, de converter os índios, a religião católica, passou uns dias lá, e ao se assentar, distribuiu bíblias para eles, e disse-lhes, volto, depois de um tempo, volto, e se alguém se decidir a batizar, eu o batizarei, e quando ele voltou, ele falou com o cacique, vários índios queriam ser batizados, vários índios, então o sacerdote, todo feliz, pensou, oh, valeu, valeu meu esforço, Santa Maria, Mãe de Deus, que preciosidade, valeu meu esforço, que disparate, Santa Maria, Mãe de Deus, Deus tem mãe, o nosso não, o nosso não, aleluia, eu sei de uma história, de um pastorzinho, de uma região, bem distante, ele pregou, que Maria, não era a mãe de Deus, e um juiz arbitrário, prendeu ele, me prenda, meritíssimo juiz, nós estamos, em um estado, de direito, com liberdade, de expressão, me prenda, por dizer, que Maria, não é a mãe de Deus, eu insisto, eu repito, eu enfatizo, Maria, é filha, de Deus, Maria, não é mãe de Deus, e se Maria, estivesse hoje, viva, devotas dela, ela não estaria, de calça comprida, pintada, como Jezabel, ou de roupa curta, ela estaria, como vocês, as irmãs aqui, aleluia, então, quando ele apanhou, uma pequena vasilha, para proceder, segundo o ritual católico, que é jogar água na cabeça, o cacique, arregalou os olhos, sem entender, e disse, mas senhor padre, como que o senhor, vai nos batizar, dentro dessa vasilha aí, o menor da minha tribo, não cabe aí dentro, o padre, tentou sofismar, a arte deles, é sofismar, ah, mas isso aqui, é apenas um símbolo, é água na cabeça, porque quando Jesus, foi lá no Jordão, ele ficou na beira do Jordão, João Batista, apanhou lá, uma vasilha, e jogou água, na cabeça dele, aquele índio, não, senhor, Mateus 3, a partir do 13, fala que quando Jesus, foi ter com João, para ser batizado, quando ele saiu da água, o céu se abriu, o espírito veio sobre ele, se ele saiu, é porque ele entrou, se ele entrou, é porque ele foi emergido, porque a água na cabeça, não precisava entrar, aleluia, glória a Deus, por isso, pela revelação de Deus, graças a Deus, pela revelação, aleluia, batismo, é ser sepultado, na água, Romano 6, 4, de sorte, que fomos, sepultados com ele, pelo batismo, Colossenses 2, 12, sepultados com ele, no batismo, ressuscitaste, pela fé, no poder de Deus, que o ressuscitou, dos mortos, eu quero te dizer, essa pessoa, ímpar, singular, o Senhor Jesus Cristo, está aqui, nessa noite, eu mostrei, para vocês, que o Pai, está nele, eu mostrei, para vocês, mostro, São João 14, 17, ele diz, o Espírito de verdade, habita convosco, habita, aleluia, presente, estará em vós, futuro, Jesus Cristo, é o Espírito Santo, na igreja, Jesus Cristo, é a pessoa de Cristo, na igreja, Colossenses 1, 27, Cristo em vós, esperança, da glória, Aleluia, Aleluia, você quer esse nome, na tua vida, sem esse nome, filho, sem esse nome, quando você chega lá, vale um cheque, sem nome, emita um cheque, e não põe nome, vale, faça um contrato, e não assine teu nome, tem que ser o nome, Lucas 24, 47, em seu nome, se pregasse o arrependimento, e a remissão dos pecados, Atos 4, 12, e não há outro nome, dado entre os homens, pelo qual importa, que sejamos salvos, até para a cura, o que foi que Pedro, disse para o aleijado, Atos 3, 6, em nome de Jesus Cristo, levante e anda, o que que ele disse para Enéas, Atos 9, 34, Jesus Cristo te dá, amém, o que diz em Atos 10, 43, todos os que nele creem, recebem o perdão dos pecados, pelo seu, nome, amém, Neste nome há poder, neste nome há poder, quando vive ficado, pelo Espírito Santo, irmão Sebastião, você tem parentes, lá no Nordeste, não tem? Aonde? Oi? Araripina, Pernambuco, em nome de Jesus Cristo, e eu falo a palavra sobre eles, em nome de Jesus Cristo, Josué falou a palavra, o céu parou, Elias falou a palavra, o céu fechou, aleluia, em nome de Jesus Cristo, eu determino a bênção, daquelas vidas agora, em nome do Filho de Deus, o Senhor Jesus Cristo, amém, feche os olhos, só olhe, irmã, se possível, ao fim dar o labor, dessa vida, amém, 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 a igreja, com os olhos fechados, tem alguém aqui nessa noite, que tem desejo de ser salvo, você que ainda não teve a experiência da salvação, você que não recebeu o nome do Senhor Jesus Cristo na tua vida, você quer levantar a tua mão e eu orar por você? levante a mão, e vem aqui para o altar, pode vir, vem aqui para o altar, eu vou orar, você que levantou, aleluia, 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 é uma preciosidade, tem mais alguém aqui, que ainda não foi salvo, não foi batizado, ou filho de crente, mocinha, mocinho, você está esperando o que? Porque teu pai é crente, você não entra no céu, nas costas dele, não filho, você tem que tomar a tua decisão, levante a tua mão aí onde você estiver, se é que você tem desejo no coração de ser um salvo, de ser uma salva, vem à frente aqui, vem aí, eu estou vendo gente com a mão levantada, se você entendeu, vem à frente, pode vir, por isso é bom esperar um pouco, graças a Deus, tem mais alguém? Levante a mão, é uma hora, importantíssima, é uma hora da alma, escapar do inferno, da condenação do inferno, e aceitar a sua salvação, aceitar o que Deus fez por você, lá na cruz, eu vou fazer uma pergunta diferente agora, tem algum crente aqui, afastado da igreja? Você pensa que você vai ser feliz lá no mundo? Se você é um filho, nunca meu querido, nunca, você pode como filho pródigo, ficar até um tempo lá, no mundo, gozando, mas chega uma hora, que você vai para um chiqueiro de porcos, você vai para um hospital, você cai numa falência financeira, você tem teu casamento arruinado, uma doença te atinge, você tem que lembrar de Deus, eu não estou usando isso, para te amedrontar, mas se você quer uma ajuda, para se levantar, para vir ter com teu pai, levante a tua mão agora, levanta e venha, venha com fé, para vencer, para vencer, ó meu Deus, que preciosidade, aleluia, oh Jesus, pastor Samuel, que tal, irmão, descer, e orar por essas pessoas, eu disse que oraria, mas o irmão representa, a minha cor, os diáconos, não tem um microfone extra, para que o pastor Samuel, use o mesmo, ó quantas almas aqui, meu pai, aleluia, isso é uma preciosidade, aleluia, 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 irmãos da internet, isso é mais que uma cura, isso é mais que uma cura, isso é mais que uma cura, isso é mais que um cego verde, um mudo palácio, um aleijado andar, são almas se rendendo, realmente abençoado, diante de Deus, em nome do Senhor Jesus, aleluia, passa dele, um vencedor, aleluia, amém Jesus, quem tem, uma cantora aqui, um cantor, você tem um hino, quem tem um hino para cantar, que é adequado neste momento, fortalece ele, abençoa ele, aleluia, querido, tem uma irmã cantora, um irmão cantor, para cantar um hino, deste momento, cante, não podemos parar, aleluia, em nome do Senhor Jesus, pai, que ele seja grandemente ajudado, fortalecido, pelo teu poder, amém, concede a vitória para ele, Pai Santo, glória a Deus, aleluia, glória a Jesus, Senhor Deus e Pai, mais um, vamos gente, eu gosto de rapidez, eu gosto, já deixar tudo, tem alguém para cantar, cante o hino, fortalecido, Senhor, e que toda a ferramenta do diabo, oh Deus, levantada contra ele, não prospere, mas que ele prospere, passando por cima, de todas elas, em nome de Jesus Cristo, glória a Deus, aleluia, pai, aqui está, mais um filho, que volta em lágrimas, Senhor, eu sei, que o Senhor está aceitando eles de volta, porque é o Senhor mesmo, que os trouxe, aqui no altar, oh Deus e Pai, fortalece esses irmãos, fortalece essas vidas, dando energia, suficiente, para chegarem, até o arrebatamento, Pai, vencendo tudo, mil caindo ao lado deles, dez mil à direita, e eles avançando, poderosamente, pelo teu poder, em nome do Senhor Jesus, amém, Jesus, glória a Deus, Pai, aqui está mais um Senhor, mais três irmãos, Pai, fortalece essas vidas, agora, Pai Santo, não é um mal pedido, porque o Senhor, é o nosso Deus, é o Todo-Poderoso, e eu sei, que o alicerce do mal, que as ferramentas, trabalhadas pelo diabo, já estão sendo, todas aniquiladas, derrotadas, porque o teu poder, é maior, aleluia, e o teu poder, triunfa, no nosso meio, ó Deus, em nome do Senhor Jesus, que esses três irmãos, sejam ajudados, abençoados, aleluia, em nome do Senhor Jesus, aleluia, abençoa, Pai querido, essas irmãs, que pedem o batismo, e que voltam para a sua casa, recebem elas, Pai Santo, elas vieram, compungidas pelo Espírito Santo, elas vieram, porque o Senhor, as trouxe aqui no altar, em nome de Jesus Cristo, Pai Santo, dê a vitória para elas, abençoe a elas, pelo teu poder, amém, mas ainda estou aqui, graças a Deus, pois sei que tu, terminará a sua obra em mim, a igreja se põe em pé, mas ainda estou aqui, e não é porque eu queira, é tua graça e nada mais, Senhor meu Deus, que me sustenta até o fim, que me sustenta até o fim, aleluia, você está com o coração ardendo, para me chamar, meu sonho é receber uma oração, Deus tem algo aqui nessa noite ainda, que minhas forças desfalecem, em desistir, tenho pensado, confiando só em ti, Senhor, mas ainda estou aqui, pois sei que tu, terminará a sua obra, mas ainda estou aqui, e não é porque eu queira, é tua graça e nada mais, Senhor meu Deus, que me sustenta até o fim, amém, aleluia, esse irmão de camisa amarela, isso, diabo me ajude, esse é mesmo, irmão, eu te chamei aqui, e eu estou vendo que o irmão está bem comovido, porque quando eu estou no púlpito, eu desenvolvo uma sensibilidade espiritual muito grande, e quando eu olhei para o irmão, a luz divina, veio sobre ti, e eu quero te dizer agora, irmão, crê, meu irmão, que esse mal vai ficar aqui hoje no altar, creio, em nome do Senhor Jesus Cristo, sabe que o irmão nunca falou nada comigo, é verdade, mas Deus é sabedor, em nome, do Filho do Deus vivo, o Senhor Jesus Cristo, eu repreendo esse mal, na vida desse irmão, e eu digo, sai, em nome de Jesus, em nome de Jesus Cristo, e que Ele volte com a bênção, nas mãos, regozijando, amém, filha, vai solando somente crê, é a presença dEle aqui, irmã, a senhora de vermelho aí, de óculos, isso, essa irmã de vermelho aí, e chame ela aqui a frente, irmã, é maravilhoso, saber que Deus se interessa por nós, não é verdade? Amém, Jesus, a irmã chegou aqui, com uma grande, verdade, sinceramente, irmã, eu não vi, nenhuma, demonstração, da tua parte, eu não te vi chorando, o tempo todo, a irmã estava ali, ouvindo, foi pelo discernimento, do Espírito, eu quero te dizer, que uma vez, uma filha de Abraão, que há 18 anos, andava encurvada, se endireitou, uma outra, que há 12 anos, sofria, recebeu a virtude, do Espírito, eu quero te dizer, minha querida irmã, não importa, o tempo, que a irmã, está sofrendo, esse mal, está repreendido, em nome de Jesus, e tem mais uma, não é só em relação, a irmã, não, tu tens, luta na tua casa, problemas, mas a mão de Deus, é poderosa, para estender, sobre as pessoas, pelas quais, a irmã, pensa nessa hora, intercede, nessa hora, em nome de Jesus, pela minha mãe, Jesus, aleluia, cure elas, Senhor, dê a cura, para ela agora, Senhor, em magra, se ela, seja curada, aleluia, e se a presença, dEle, é que gente, você não pode, duvidar, nem um pouquinho, que Jesus Cristo, está aqui, sole mais um pouco, filha, somente crê, aleluia, aleluia, glória a Deus, Senhor, primeiramente, meu Deus, eu me ajoelho, ante a tua grandeza, a tua santidade, porque lá em Marcos 11, no versículo 23, no 24, esses dois versículos, o Senhor ensinou duas coisas, no 23, o Senhor ensinou mandar, determinar, ordenar, falar, o monte, o monte se muda, mas, no 24, o Senhor disse, quando estiveres orando, e não duvidando, em seu coração, mas crendo, que aquilo que será pedido, lhe será concedido, assim será, pai, para orar, não que seja uma doutrina, porque eu posso orar, em pé, eu posso orar sentado, mais humildemente, mas, humildemente, reverentemente, eu me ajoelho, perante a tua santidade, que o Senhor, que o Senhor faça de mim, meu pai, um sanção, para aterrorizar, os filisteus, os demônios, que o Senhor faça de mim, um chideão, para aterrorizar, os midianitas, em nome do Senhor, Jesus Cristo, que o Senhor faça de mim, um Davi, meu pai, para com a funda, derrubar, esse, esse avocante, Goliath, esse problema, que se agigantou, na vida dessa família, dessa irmã, para determinar, essa depressão, flagelando, essa vida, meu Deus, o teu povo, está precisando, de uma intervenção, tua, do sobrenatural, e eu creio, meu Deus, que as tuas mãos, agora, entram, as tuas mãos, entram, nas minhas, se bem, que o Senhor, já operou, nessas vidas, que foram chamadas, na unção, do Espírito Santo, pelo discernimento, mas, de uma maneira, especial, as tuas mãos, entram, nas minhas, em quem, eu tocar, em quem, eu pôr a mão, abençoado, será, curado, será, em nome, de Jesus Cristo, o Filho, do Deus, vivo, o mesmo, ontem, hoje, eternamente, amém, eu vou pedir, enquanto se sola, somente crê, as pessoas doentes, passem aqui, pelo altar, eu vou tocando, a minha mão, e você vai descendo, com a tua bênção, aleluia, passe aqui, pelo altar, passe aqui, em nome de Jesus, aleluia, aleluia, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, Senhor te abençoe, Senhor te abençoe, Senhor te abençoe, Senhor te abençoe, seba a tua bênção, 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 Senhor te abençoe, 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 em nome de Jesus, aleluia, Senhor te abençoe, 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 Jesus te abençoe, Senhor te abençoe, Jesus te abençoe, Senhor 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 te aben Jesus te dá saúde, Jesus te dá saúde, Jesus te dá saúde, Senhor te abençoe, Senhor te abençoe, Senhor te abençoe, Jesus te dá saúde, Jesus te dá saúde, Senhor te abençoe, Aleluia, Aleluia, Senhor te abençoe, Glória a Jesus, Glória a Deus, Senhor te abençoe, Aleluia, Senhor te abençoe, Aleluia, Senhor te abençoe, Glória a Deus, Senhor te abençoe, Glória a Deus, 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 Glória a te abençoe em nome de Jesus Senhor te abençoe Senhor te abençoe Senhor te abençoe em nome de Jesus Aleluia Aleluia Senhor te abençoe meu querido Aleluia 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 Amém Amém é a presença de Deus aqui a igreja pode se acertar os testemunhos virão e muitos eu creio pastor Vicente aleluia bem vindo mais um casal pode passar aqui dá aqui tua mão meu querido em nome de Jesus em nome de Jesus em nome de Jesus aleluia o Senhor te abençoe em nome de Jesus Cristo Deus libere tuas pernas, a energia do Espírito Santo libere as tuas pernas em nome de Jesus vai caminhando aleluia vai caminhando meu irmão vai em nome de Jesus Cristo aleluia aleluia bendito é o nome do Filho de Deus Jesus Cristo nosso Senhor pastor Vicente aleluia quero pedir a minha esposa para vir aqui representando uma pessoa não sei se ela passou aqui irmã Eclair se ela estiver na cozinha vamos fazer o seguinte eu vou pode ficar aí na cozinha eu vou pedir outra irmã ela já chegou passa por aqui você vai receber a imposição de mãos representando a irmã Terezinha está representando a irmã Terezinha eu quero que ela veja isso ouça isso eu saio o amor que nós temos como ela está sofrendo mas ela nos ama ela ama esta mensagem ela e Vantoir seu filho amam muito pastor Luiz Mendes esta mensagem que ele prega a maneira que ele prega vocês estão representados aqui glória a Deus aleluia graças a Deus aleluia glória a Deus eu quero agradecer de coração o esforço que vocês os irmãos de Ponte Alta fizeram e também os irmãos de Porto Nacional não falei no início a respeito de vocês os irmãos de Porto Nacional na verdade vocês são duas congregações mas são a mesma é uma congregação em dois lugares assistidas pelo querido pastor Leônidas nós agradecemos muito a Deus pelo trabalho que ele tem feito com vocês seu esforço e Deus o tem recompensado não temos que pedir recompensa Deus já o tem recompensado por isso agradeço de coração a todos que atenderam os convites tentamos fazer um trabalho melhor e trazer mais gente não foi possível mas eu estou feliz pastor agora no final disse que esta igreja precisa de uma intervenção divina e eu visto isso tenho orado por isso e praticamente todos esses irmãos exceto os dois deles que vieram aqui a frente estão retornando a comunhão né fiquei muito feliz com você mocinha não sei seu nome não sei se você está com a irmã Leis bem na frente a gente vê que você vem decidida mesmo você quer receber o nome do senhor Jesus Cristo não sei se você mora aqui mas nós estamos a sua disposição se morar aqui perto quiser vir nós temos um tanque batismal aqui você pode vir e ser batizada irmã Leis não distancie mais de nós comece deixa Deus continuar mudando sua vida volte Deus vai vai fazer você voltar o que antes era se você obedecer a voz do Espírito nessa noite Deus sabe nós amamos você temos orado pedido a Deus e você não veio aqui a toa nenhum de nós viemos aqui a toa Deus abençoe a cada um em nome de Jesus Cristo e eu pedi que a irmã Edna está com pedido por seu pai e também por Abiel que é seu irmão e anda bebendo muito eu pedi para que ela viesse à frente representando também seu pai e seu irmão é somente crer graças a Deus não eu pedi para a senhora vir a senhora já veio entendeu eu pedi o diáculo para falar para a irmã mesmo passar por aqui a senhora já foi abençoada eles foram abençoados através da senhora graças a Deus é uma irmã revelada também vem pouco aqui mas vive uma vida simples lutando para manter seu lar sua família seu marido cuidando das coisas mas é uma irmã revelada a revelação é a coisa mais gloriosa para nós irmãos não tem como a gente prosseguir mas eu creio que ninguém aqui está cansado não é irmão Jadra eu senti desejo no início do culto eu achei que eu ia esquecer de pedir para nós cantarmos de novo aquele hino como uma gratidão a Deus que você cantou ali não sei se eu acho mais o nome mas foi o último hino que você cantou foi aquele hino parece que está eu creio na inspiração eu falei sobre isso quarta-feira creio na inspiração eu eu pedia na hora eu estava rodando esse hino aí da o senhor mesmo vai cantar com a igreja esse hino junto com os irmãos aí ajudando eu eu fui eu pedi né que a irmã Maísa providenciasse treinasse aquele hino para ser cantado hoje quando ela acho que eu nem prestei atenção direito no hino mas eu amei aquele hino na hora que estava sendo cantado e quando o pastor pediu para cantar alguém cantar um hino depois da leitura aí eu lembrei veio na hora lembrei do hino e ela cantou né agora no início do culto eu desejei cantar esse hino tu és digno vamos ficar todo mundo de pé e olha gente tudo que nós pedimos a Deus ele conserte agora tudo que nós devemos fazer agora é agradecer ser grato quem não sabe agradecer não sabe receber mais se você tem seu coração cheio de gratidão Deus tem mais para você e se vocês estão nos visitando daqui de perto ou moram em Palmas venha congregar mais venha assistir mais cultos ouvir mais eu tentei achar uma cartinha que me entregaram eu queria lê-la agora também de um testemunho as pessoas lá acho que é de Bernardo saiam enviaram uma cartinha mandando dizendo que pediram num evento nosso aqui para nós orarmos a favor de algo lá e não dou conta de citar como eu li né mas ela disse que não demorou muito Deus resolveu aqueles problemas graças a Deus você vai sair daqui uma pessoa diferente a presença de Deus vai ser amém glória a Deus dê um passo de cada vez em direção de um objetivo e Deus te abençoará vença qualquer coisa que você sabe que acontece na sua vida que você sabe que é um espírito errado passa a agir de forma diferente andar de forma diferente tudo que você perceber que vem de um espírito de influência mundana do mundo comece a mudar e Deus vai Deus faz cabelo crescer normal de novo Deus faz a aparência voltar aquela aparência santa Deus faz a pessoa deixar a enfermidade de repente ela estava vivendo uma vida saudável e aquilo que você não conseguia vencer você consegue o espírito tem batalhado no nosso meio nesses dias pastor Luiz Mendes é que pastor Luiz Mendes os pastores que estão aqui é que as vezes as pessoas ficam orando para vencer certas coisas quando a força de Deus para vencer já está nela num culto desse você recebe uma unção especial para isso mas você tem que estabelecer dentro dentro de você que você não tem necessidade de viver sobre o capricho daquilo que você sabe não quero mencionar coisas mas cada um conhece não é e aí você você estabelece dentro de você que você é capaz de vencer aquilo e aí através da oração da humildade ouvindo a palavra assistindo os cultos você vence aquilo vamos cantar todos juntos este hino aqui não sei se ele sai na tela aí tu és digno tu és digno tu és digno Senhor de receber glória honra glória e honra glória e honra e poder vamos cantar todos adorando ao Senhor e agradecendo terminando tu és digno tu és digno tu és digno tu és digno Senhor de receber glória glória e honra glória e honra e honra e poder porque tu criaste sim todas as coisas criaste todas as coisas por tua vontade Foram criadas Tu és signo, Senhor Tu és signo Tu és signo Tu és signo, Senhor Te receber glória Glória e honra Glória e honra Poder Porque Tu criaste Sim, todas as coisas Criaste Todas as coisas Por Tua vontade Foram criadas Tu és signo, Senhor Por que Tu criaste Sim, todas as coisas Criaste Todas as coisas Por Tua vontade Foram criadas Tu és signo, Senhor Entre todas as coisas Entre todas estas coisas Que foram criadas Está você Você foi criado um ser Superior a toda a criação Deus é superior a toda a criação E na criação Você é um ser superior a toda a criação também Deus não criou você para ser uma coisa menos do que uma filha de Deus Deus abençoe o nosso vizinho aqui Deus abençoe o nosso vizinho aqui Eu não recordo o nome dele É Não sei se deu para trabalhar no sonho Eis Graças a Deus E Que cada um agora possa Abençoar um ao outro Um abraço Vamos levantar nossas mãos A favor do pastor Do pastor Luiz Mendes E Do pastor Samuel Nesta viagem E eu quero ver qual é o irmão Que vai ofertar um carro novo Bom para mim Fazer uma viagem com eles Ou então você mesmo Dispor a levá-los Aí eu fico Meu carro deu piripaco Lá do outro lado Mas Não faz diferença para nós Amém? Graças a Deus Deus te abençoe Pastor Luiz Mendes Pastor Samuel Pastor Leônidas Pastor Edmar Cardoso E os nossos obreiros aqui E todos os irmãos Que trabalharam Nós vamos ter ali um caldinho de galinha para nós Esquentar a garganta um pouquinho Deus abençoe em nome de Jesus Vamos sentir a vontade E eu gosto quando nós somos visitados Pastores fica a vontade Se gostar Gostar de ter um companheirismo Alguém quiser pegar na sua mão Pode ficar a vontade Mas sem exigir Às vezes o pastor pode ficar cansado Ninguém vai importar Mas eu gosto de ficar com a vontade Deus abençoe a todos Em nome de Jesus Cristo Aí vamos confraternizar Deus abençoe cada um de vocês Deus abençoe a todos Deus abençoe a todos A pessoa que enviou esse pedido Letra vermelha aqui A favor da sua empresa A empresa de um filho É uma mãe pedindo a favor da empresa de um filho Ela está Esse pedido está diante do Senhor Está diante de Deus Esse culto vai abençoe a todos Esse culto vai abençoá-lo Glória a Deus Deus abençoe Seja quem for Mas se for quem eu estou pensando Eu vou ficar muito feliz com esta bênção Mas Só confiar Deus vai acabar com esse espírito de inveja E você vai ser Vê seu filho abençoado Eu vou ficar muito feliz com esta bênção Pensa que és um filho de Deus Condição que eu concedeu Quando morreu lá na cruz Hoje nada te separa desse amor Porque és um vencedor Porque Ele te conduz Este amor que o mundo não reconheceu Que é perdido vive ao léu Sem ter para onde ir Mas é o seu dia vai te conduzir Tu tens este direito Irás descansar ali Tens valor E o que passou Já não importa mais Teu passado Deus não conhece Te perdoou Te perdoou Te perdoou Agora És escolhido Que tudo isso Ele te deu És herdeiro Da família De Deus Te perdoou Se as lutas Desta vida Desta vida Te entristecem Porém Tu não esqueces Que Deus tem Um grande amor Pois de nada Te perdoou Hoje nada te separa Desse amor Porque és vencedor E Ele te conduz Certamente Tudo isso Fim dará E então Irás contar Como bênçãos Do Senhor E se algo aqui Jamais se resolver Na eternidade Deus Tudo vai esclarecer E o que passou Já não importa mais Teu passado Deus não conhece Te perdoou Agora És escolhido E tudo isso Ele te deu És herdeiro Da família De Deus És herdeiro Da família De Deus Amém 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 Amém